Música Eu que risco o amor me dá sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu crédito, quando seus amores não te satisfam Consegue ser o seu palhaço, fazer do que sempre quis Consegue curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi que Você vai precisar várias vezes Ter fome e morrer no copo de chá Por isso é que eu só fico água Eu quero que risco o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu crédito, quando seus amores não te satisfam Cansei de ser o seu palhaço, fazer do que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai disparar várias vezes Telefone ruim, não pode chá Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz